Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso da PMC Ará? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui, lindão. PMC Ará, raciocínio lógico, foco, banca, instituto, AACP. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. E claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um pagode aqui, uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais um relato de que o método MPP transforma a vida das pessoas. Vamos lá. Olá, boa noite. Me chamo Marise e descobri o MPP, o método MPP, através das redes sociais. E gostei muito das aulas que assisti, pois evoluí. Antes, quando fazia alguma prova, sempre zerava em matemática. E hoje, quando fiz a prova de PAEI, consegui acertar algumas questões. Graças ao método MPP. Obrigada, Marise de Azevedo. Marise, isso é só o início. Você acertou as questões e eu tenho certeza que se você continuar estudando e acreditando que é possível, com certeza no próximo concurso o seu rendimento será melhor do que o do PAEI. Tenho certeza disso. Show de bola? Mas aí pessoal, o que fica para a gente nesse depoimento? É aquela sensação de que ela vai continuar estudando e vai chegar lá no seu objetivo. Porque matemática, pessoal, é isso, são etapas. Ela tem agora o prazer de estudar. Ela está vendo a evolução. Ela está vendo, ela mesmo já sabe disso, que se ela continuar nessa batida, ela vai alcançar o objetivo dela. E isso pode acontecer com você? Com certeza. E você, que vai fazer a PM Ceará, já saiu PM Bahia. Já começou o desespero. PM Ceará, você vai esperar, a galera da PM Ceará, vai esperar sair o edital? Claro que não. Você vai antecipar os seus estudos. No final, eu vou mostrar para vocês o nosso curso específico para a PM Ceará. Legal? E agora, pessoal, se embora, caneta e papel na mão, bola rolando no Maracanã, está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Esse é o meu Instagram e minha página no Facebook. Troca o like e siga de volta. E aqui, pessoal, está a nossa primeira questãozinha. Estilo certo ou errado. Para não ter gritaria, vou colocar aqui no cantinho. Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa para a gente que o item está errado. Beleza? Então, está aqui, ó. Tem três proposições. Aí, ele fala o seguinte. Considerando que as sentenças acima sejam verdadeiras, julgue o item. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ele falou em equivalência. Existem duas para o C, então. Existe a contrapositiva e a equivalência do O. A tentativa é sempre a primeira, que é a contrapositiva. O que que diz a regrinha, né? Da primeira regra de equivalência? A equivalência é um. Nega tudo, inverte. Nega tudo, inverte. Essa é a primeira regra de equivalência. Simples assim. Nega tudo, inverte. E, claro, né? Mantenha o C, então, na frase. Então, você só vai negar e vai inverter. Então, a praia está lotada. Negando vai ficar a praia. Não está lotada. Faz sol. Negando vai ficar não. Faz sol. Agora, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Quem está atrás, fica na frente. Quem está na frente, fica atrás. Então, vamos lá. Falando aí da equivalência, como ficaria? Se não faz sol. Então, a praia não está lotada. É exatamente o que ele colocou lá embaixo? Sim. Se a resposta for sim, o que que isso significa para a gente? Que o item está certo. Então, a terceira sentença é equivalente a, se não faz sol, então a praia não está lotada? Sim. Então, esse item, na nossa prova, ele estaria o que, pessoal? Certo. Legal? Já foi a primeira para a conta. Questãozinha de equivalência. Agora, vamos para a segunda questão. Então, pessoal, aqui tem um texto enorme. É o blá, blá, blá da questão. Vamos direto para o item. Olha o que ele fala no item. Não precisa desse texto. Vamos lá. O valor verdade da expressão lógica. É verdadeiro? Vamos lá. Quem é o cara que está aqui no meio, pessoal? É o C, então. O que que diz a tabuada do C, então? Estou até separando aqui. A primeira parte é a segunda. O que que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, vamos lá. Quem seria o N, pessoal? O N é o conjunto dos números naturais. É o 0, 1, 2, 3. E assim sucessivamente. Seria o 0 mais os positivos. Então, menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais? Não. Então, essa sentença aqui é falsa. Só que aí, pessoal, eu não preciso nem analisar a outra. Por quê? Com certeza o resultado dessa expressão lógica é verdadeiro. Por quê? Só dá falso. Olha lá em cima. Só dá falso quando a primeira é verdadeira. Então, para dar falso, obrigatoriamente a primeira está aqui. Tem que ser verdadeira. Está aqui. Tem que ser verdadeira. Para dar falso, a primeira tem que ser verdadeira. Em outras palavras, se a primeira for falsa, no C, então, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Pode parar tudo. Se a primeira for falsa, independente da segunda parte, o resultado já é verdadeiro. Então, isso já dá base para a gente julgar o item. Porque a gente já sabe que essa expressão é verdadeira. Aí, vamos lá. Vamos ver o que ele está falando. O valor verdade da expressão lógica é verdadeiro? Sim. Se a resposta for sim, o item está o quê, pessoal? Certo. Legal? Então, a primeira e a segunda. Questões, os dois primeiros itens da nossa prova, estariam corretos. Passamos aí, pessoal, para o próximo item. Simbora. Engole o choro e vamos que vamos. Aqui é de verdade. Deixa eu aparecer aqui. Vamos lá. lá. Acerca da lógica sentencial, julgue o item. Se P, Q, R, S são proposições simples e distintas, então, a tabela verdade da proposição terá mais de 20 linhas. Aí tem uma formulazinha. lindão. Lindão. Vamos lá. Olha aí. Qual é a fórmula que determina o número de linhas? É a formulazinha 2 elevado a n. Onde n é o número de proposições. Então, como aqui temos 1, 2, 3, 4, significa que o n vale quanto? 4. Então, 2 elevado à quarta potência daria quanto? 16. Então, essa tabela verdade teria 16 linhas. Aí, vamos lá. Julgando agora o item. Então, a tabela verdade da proposição terá mais de 20 linhas? Não. Se a resposta for não, pessoal, o item está o quê? Errado. Legal? Então, essa foi mais uma questãozinha do estilo certo ou errado. Então, aqui a gente vai mesclar. Porque a gente não sabe, né, como virar a próxima prova. pode ser de múltipla escolha ou ele pode manter o certo ou errado. Então, a gente vai mesclar aqui. Aulões de múltipla escolha com aulões do estilo certo ou errado. Legal? Para quando chegar na sua prova, você não se pega aí de surpresa. Se bora para a próxima questão. Olha aí. Acerca da lógica sentencial, julgo I. Se uma proposição na estrutura condicional, isto é, na forma P, Z, Q, em que P e Q, em que P e Q, vamos lá, são proposições simples, for falsa, então o precedente será necessariamente verdadeiro? Vamos lá. A precedente é a mesma coisa que antecedente. Tá legal? Então, a estrutura é essa daqui, P, Z, Q, resultado falso. Sabemos que no C, então, só tem um caso que dá falso. É quando a primeira é verdadeira é verdadeira e a segunda é falsa. Só que a primeira, na verdade, é o nosso antecedente. A primeira parte da estrutura lógica da condicional, na verdade, é o nosso... Deixa eu melhorar aqui, ó. Para diferenciar, vou colocar aqui, ó. A primeira parte da nossa condicional é o nosso precedente, é o nosso antecedente. Só que nesse caso, do resultado ser falso, o nosso precedente necessariamente é verdadeiro. Só que ele fala lá na questão que o precedente é falso. Então, o precedente será necessariamente falso? Não. O precedente será necessariamente verdadeiro. Se a resposta for não, o item está o quê, pessoal? Errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Cabeça de gelo. Então, pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. Duas provinhas, melhor dizendo, duas bancas para você treinar esse estilo certo ou errado. Banquinha Quadrix, Sesco NB e algumas provinhas do Instituto OCP. Legal? Aí você treina esse estilo certo ou errado. E agora está aqui a solução para os seus problemas. Você que quer fazer esse concurso, você que vai fazer esse concurso, você que quer antecipar aí seus estudos, então não perca essa oportunidade. Está aí o nosso curso específico para PMC Ará. Nesse curso você vai ter lá, tem lá para você a teoria de RLM e de matemática e mais dois bônus. Está aqui, ó. Você ainda está levando aí dois bônus. Marcão, quanto custa? Quanto eu vou pagar? É caro? É barato? Pessoal, para início de conversa não é quanto custa. Qual o valor do seu investimento? Você está investindo na sua carreira. É uma carreira de concorceiro. não deixa de ser. E é um investimento que você está fazendo. Então, o que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui na descrição do vídeo, no link do curso, e lá, nesse link, você vai encontrar todas as informações sobre o curso, outros casos de sucesso, e tem lá uma aula demonstrativa, correção da prova, da última prova da PMC Ará. Então vai lá, que com certeza você vai vai tirar ali todas as suas dúvidas, vai estar tudo explicadinho, quais são os bônus, a teoria, outros casos de sucesso, mas caso você continue com dúvida e queira maiores informações, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, da nossa central de atendimento. Legal? E tudo será esclarecido da melhor maneira possível. Lembre-se, a antecipação vai fazer toda a diferença nessa sua caminhada, para a sua aprovação. Beleza? Show de bola? Então, clica aqui no link do curso e comece já a estudar. Beleza? Então, vamos lá para a gente finalizar a nossa aula. Olha que mensagem bacana, pessoal. Vamos lá. Hoje você acha cansativo, mas mais tarde receberá a recompensa por todo esse tempo que passou estudando. No final, pessoal, vai dar tudo certo e você vai olhar para trás e vai falar o seguinte, valeu a pena. É todo esse sacrifício. Legal? Pessoal, fiquem com Deus e matemática é o quê? Atrapassada. Valeu, pessoal. Um abraço.